A gente está vivendo sinteticamente uma nova onda de desenvolvimento tecnológico. O grande diferencial que a gente vive hoje é que um conjunto significativo das atividades que desapareceram com a introdução de tecnologias em períodos anteriores eram atividades manuais. E hoje, como eu falei, essas novas tecnologias podem substituir e já estão substituindo atividades intelectuais. Precisamos, como universidade, formar pessoas com qualificação para desempenhar determinadas atividades da melhor forma possível. Então, a formação não pode ser só técnica. Você tem que ter uma formação que abra para os nossos estudantes uma visão de mundo ampla e uma visão de mundo em que ele se perceba como um agente, como um sujeito e não como um objeto de transformação. A gente tem que compreender que ninguém é profissional de 8 às 5 da tarde e, dali em diante, vira um outro indivíduo. Nós não nos dividimos assim. Nós dividimos o nosso tempo, mas somos uma pessoa só. Ele vai se inserir no mundo no qual ele vai intervir. E a gente, para ter essa compreensão de que somos capazes de intervir, a gente tem que também ter responsabilidade com esse mundo. Então, ele precisa compreender a importância do seu conhecimento e do impacto que esse conhecimento pode causar no mundo que não é só dele. Existem muitas iniciativas já em andamento que utilizam metodologias de ensino-aprendizagem, como, por exemplo, aquelas baseadas em problemas, disciplinas, inclusive, que são conjuntas, mais de um professor, articulam seus campos de conhecimento para a resolução de um determinado problema real. Essas são experiências que já estão em andamento em alguns lugares, mas mais por iniciativa meio que isolada de um professor ou de outro. O que a gente precisa fazer é dar estímulos aos professores de uma forma generalizada dentro da instituição para que ele busque essas ferramentas.